Caso, tua casa, bem marcada em cartas de tarot Meu amor, esse amor te capa as claras sobre a minha praça Sinto o destino que, surpresa, ele nos preparou Meu amor, esse amor está descrito nas estrelas da março Você me deu atenção Eu tô rindo, porque eu sou o Mato-Grossense, um beijo, TT TT, festival dos festivais Ai, saudade dos festivais